Diga comigo, ligado na terra, ligado no céu, amém? Você crê, meu querido, que aquilo que você está buscando aqui O bispo Leidson já deu a introdução, sem saber do que eu iria falar nessa noite Mas ele já deu a introdução quando você virou pra sua casa E você começou a interceder, você levantou a sua mão E começou a liberar vida, saúde, cura, reconciliação, graça de Deus, salvação, libertação Na tua casa, na sua família E hoje eu quero ministrar sobre a sua vida o poder da oração O poder da intercessão O poder de você se movimentar no físico A ponto de tocar o espiritual e alcançar pessoas que não estão presentes aqui com você Amém? Abra tua Bíblia comigo em Atos capítulo 12 E nós vamos exercitar isso hoje A partir da palavra que você vai receber nessa noite Atos capítulo 12 Versículo 1 Depois que nós lermos o texto, eu vou dar uma tarefa pra você em 30 segundos Mas vamos ler o texto primeiro Atos capítulo 12, no versículo 1, diz assim Por essa época Na nova versão, transformada, tá? Minha versão aqui Por essa época, o rei Herodes, a gripa Começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja Mandou matar a espada Tiago, irmão de João Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus Também prendeu Pedro Durante a celebração da festa dos pães sem fermento Depois lançou-o na cadeia sob a guarda de quatro escoltas Cada uma com quatro soldados A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus Para julgamento público depois da Páscoa Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento Ele dormia Preso com duas correntes entre dois soldados E outros montavam guarda na porta da prisão De repente, uma luz intensa brilhou na cela E um anjo do Senhor apareceu Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse Depressa, levanta-se E as correntes caíram dos pulsos de Pedro E então o anjo lhe disse Vista-se e calce as sandálias E Pedro obedeceu Agora vista a capa e siga-me Ordenou o anjo Pedro deixou a cela seguindo o anjo O tempo todo, porém, pensava que era uma visão Sem entender que era real o que ocorria Passaram o primeiro e o segundo posto de guarda E quando chegaram ao portão de ferro Que dava para a cidade O portão se abriu sozinho para eles Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua Até que subitamente o anjo o deixou Por fim, Pedro caiu em si É verdade mesmo, disse ele O Senhor enviou o seu anjo Para me salvar daquilo que Herodes e os judeus Planejavam me fazer Quando Pedro se deu conta disso Foi a casa de Maria, mãe de João Marcos Onde muitos estavam reunidos para orar Ele bateu a porta da frente E uma serva chamada Rod Foi atender Ao reconhecer a voz de Pedro Ficou tão contente Que em vez de abrir a porta Correu de volta para dentro Dizendo a todos Pedro está à porta Eles, porém, disseram Você está fora de si Diante da insistência dela Concluíram Deve ser o anjo dele Enquanto isso, Pedro continuava a bater Quando por fim abriram a porta E o viram Ficaram admirados Até aqui Queridos Deus responde oração E o Senhor não está preso a uma geografia O Senhor A sua oração não está limitada a uma geografia Amém? Tem pessoas que de fato acham Que você precisa estar Num lugar específico Para que o poder do Senhor Se manifeste Caia sobre aquele espaço Da sua casa Pode fluir Fé Para gerar milagres Diga comigo Na minha casa Pode fluir Fé Para gerar milagres 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 na vida daqueles Que estão necessitando De uma intervenção de Deus Você conhece alguém Que está necessitando Hoje Da intervenção de Deus? Você conhece? Que talvez esteja preso A alguma coisa Preso numa situação Preso Encarcerado Numa enfermidade Encarcerado Numa sentença Numa espera Numa prisão Ali Que está envolvendo A vida dele E você O Senhor Levanta você Hoje Aqui na igreja Para levantar Um clamor Para se juntar Em oração Com os seus irmãos Para que o movimento Do Senhor Aconteça Lá Onde você vai Interceder hoje Amém? Amém? Então o que você vai fazer Agora em 30 segundos Você vai mandar esse link Para algumas pessoas Que precisam ouvir Essa palavra Talvez essa que Deus Colocou no seu coração Agora posso? Mas aqui o celular Não funciona Eu não consigo O sinal Não tem problema Manda aí Que a hora que o Senhor Quiser que chegue Essa palavra Para ele Vai chegar Talvez no meio da noite Quando ele acordar Assim perder o sono Está lá virando Para um lado Virando para o outro A mensagem chega E ele vai dizer Meu Deus Deus falando comigo Alguém se lembrou de mim Queridos Esse texto aqui A gente Precisa perceber Algumas coisas Primeiro Eram dias De perseguição Dias difíceis Para a igreja Que acabava de nascer A igreja estava Se levantando Se desenvolvendo Sendo construída A partir da morte A ressurreição Jesus sobe aos céus E os discípulos São enviados E começa de fato Ali a pregação Do evangelho O evangelho De Jesus O evangelho De salvação De arrependimento De libertação De cura De milagres De sinais E principalmente E principalmente O evangelho De transformação As pessoas Estavam saindo De uma religiosidade Para conhecer A graça Salvadora A graça Do Messias A graça De Jesus Então Eles estavam Vivendo dias De perseguição E Herodes Agripa Mandou matar Tiago Irmão de João Mas ele não se contentou Só com essa prisão De um dos discípulos Pelo contrário Ele viu que aquilo Era interessante Que aquilo trazia Popularidade para ele Então ele Prendeu Pedro Com uma intenção De matá-lo Logo após A Páscoa Então a igreja Estava sendo estabelecida Muitos ali Estavam vivendo A novidade Da fé A novidade Do evangelho Era uma coisa Muito nova E ao mesmo tempo Árdua Perseguida Sofredora A igreja nasceu Debaixo de perseguição E sofrimento Então querido Não fique você pensando Que só você Sofre Ou é perseguido Faz parte Da nossa Sabe Da nossa Da nossa fé Faz parte Da nossa Do nosso valor Bíblico Espiritual A gente ser forjado Para que mesmo Em tempo De perseguição Mesmo em tempo De sofrimento Mesmo em tempo Em dias difíceis Como eu disse no domingo Mesmo no dia Mesmo no dia mal Você possa Permanecer Inabalável Na sua fé No seu testemunho Na sua confissão Na sua oração Na sua conduta Na maneira que você vive Aposto que isso é tão difícil Pois é A tendência é que vai ficar mais difícil Não vou te aliviar não Quando você começa a ler os dias Que antecedem o fim Que a gente não sabe quando vai ser Mas a gente sabe que está muito próximo Você começa a perceber Que o negócio começa a ficar mais estreito Não é mais fácil É mais estreito Como a igreja vivia Atos capítulo 2 Versículo 46 e 47 Atos é o livro Que traz o início da igreja Se você quer saber Como começou a igreja Os princípios da igreja Quem foram Foi os primeiros ali A serem levantados Enfim Você quer Você tem interesse por isso Vai no livro de atos Aí você começa a ler Você começa a ver Os sinais Os milagres A conversão de Paulo Você fica apaixonado Pela história da igreja E o texto fala Como vivia a igreja de Jesus Nos dias do começo Diz Diariamente Perseveravam Unânimes no templo Partiam pão De casa em casa E tomavam As suas refeições Com alegria E singeleza De coração Louvando a Deus E contando com o que? O que está aí na sua Bíblia? Ou está aí no telão? Com a simpatia Do povo Enquanto isso Acrescentavam-lhes o Senhor Dia a dia Os que iam sendo salvos Atos capítulo 5 Versículo 42 Diz E todos os dias No templo E de casa Em casa Não cessavam De ensinar E de pregar Jesus O Cristo Então a igreja de Atos É uma igreja De casa em casa A igreja de Atos É uma igreja Domiciliar É uma igreja De compartilhamento Doméstico É uma igreja De manifestação E transformadora Familiar De transformação Familiar Amém queridos? Então a sua casa Quando o evangelho Chega nela O Senhor lhe dá O direito De interceder De reivindicar A transformação Da sua casa Por meio do evangelho Mas você está tão fraco Na sua fé Que eu vou te falar Vou ter que te ungir hoje O Senhor vai chegar Na sua casa O Senhor vai chegar Na sua família O Senhor vai chegar Nos seus pais O Senhor vai chegar Nos seus vizinhos O texto diz Que eles contavam Com a simpatia De todo o povo Eles não eram Perseguidos pelo povo Eles eram perseguidos Pelas autoridades Mas eles tinham Simpatia do povo Queridos Nós Crentes Mesmo que você diga assim Não aposta Lá no meu trabalho Todo mundo me persegue Mas quando alguém Precisa de alguma coisa Ele tem que saber Que em você Ele vai encontrar Amém? Você pode ser Perseguido Mas ao mesmo tempo Quando aperta a coisa Você precisa ser procurado Procurado pela oração Procurado pelo seu testemunho Procurado pela sua retidão Pela sua autoridade em Cristo Pela sua fé Pela sua simplicidade Amém? Pela sua justiça Porque você tem sempre Na sua boca Uma palavra Uma palavra de vida Uma palavra de reconciliação De apacentamento Sabe querido Quando alguém chega a você No seu trabalho Na sua família Quando alguém chama você Para tomar um café Com qual razão Ele te chama Será que é porque Ele encontra em você Uma possibilidade De mudança De transformação Uma esperança Ah, eu vou tomar um café Com a minha irmã Vou tomar um café Com o meu cunhado Vou tomar um café Com a minha mãe Vou tomar um café Com o meu amigo Por quê? Porque há nele Uma esperança Ou ele busca você Para murmurar Para contenda Para fofoca Sabe queridos O nosso dia a dia Contribui Para o impacto Do evangelho Na nossa família O nosso dia a dia Contribui Para o impacto Do evangelho O que o evangelho Vai fazer na sua casa Não é resultado Preste atenção Não é o resultado Da palavra pregada No púlpito O que o Senhor Vai fazer na sua casa Não é resultado De uma conferência Onde todo mundo Tem que ir Junto Mas o que Deus Vai fazer na sua casa O milagre Que o Senhor Quer operar na sua casa É resultado Da hora que você levanta Até a hora que você deita De tudo aquilo De tudo aquilo que você A sua maneira de viver A sua maneira de falar A perspectiva Com a qual você enfrenta Os dias difíceis A integridade Com a qual você conduz As oportunidades Que chegam até você Quando a sua família Olha para você Eles conseguem Ver a integridade De Cristo Na sua vida Ou você é aquele Que tudo aquilo Que, sabe Tem um jeitinho Ah, procura fulano Que ele dá um jeitinho Procura fulano Que ele sabe Como burlar uma lei Procura fulano Que ele sabe Como fazer a coisa Dar certo Como um favor Acontecer Sabe Ou você é aquele Qual a tua família Encontra Integridade Nós precisamos Ser conhecidos Pela nossa integridade E pelas nossas convicções A convicção Daquilo que eu acredito Porque tudo isso Traz Impacto E testemunha Contra Ou a favor De você Não é a sua posição Preste atenção Não é a sua posição O seu status A sua condição de vida Que movimenta os céus Não é porque você é diácono Porque você é líder de céus Porque você é pastor Porque você é intercessor Porque você Sabe É pastor Ou porque você é alguma coisa Porque você é médico Ou porque você é advogado Não é por isso Não é por essa causa Não é a sua posição Que movimenta os céus Mas o que movimenta os céus É a sua oração É a sua fé É o seu quebrantamento É aquilo que está Está no seu interior Diga interior Por quê? Porque o Senhor Conhece o que está Dentro de você E não Necessariamente O que você tenta Mostrar para Ele E é o nosso interior Que é forjado Na presença do Senhor Porque é do nosso interior Que flui os rios De água viva Não adianta você ir lá E fazer tudo de fora Para dentro Se o Senhor Não movimentar Primeiro dentro É dentro Sabe É nos seus valores Nas suas crenças Ah Nos seus princípios Sabe aquilo que você diz Ah Eu penso assim Desde que eu sou um adolescente E eu tenho 16 anos Eu construí esse pensamento Na minha vida Você se converte aos 50 E o Senhor Tem poder de transformar Aquela sua crença Tem poder De quebrantar Aquilo que você carregou Uma vida inteira Dizendo É assim que eu acredito É assim que eu vivo É assim que eu construí A minha carreira É assim que eu construí Meu casamento É assim que eu construí Os meus relacionamentos Afetivos É assim que eu penso Sobre dinheiro E querido Quando a gente se converte O Senhor vai quebrando Tudo isso Isso é milagre É o milagre Da transformação É o milagre Da transformação Em água e vinho E quanto mais O tempo passa Você vai ficando O melhor vinho Na presença do Senhor Amém Nesse texto aqui Nós temos dois ambientes Debaixo do mover de Deus Nós temos a igreja Na casa de Maria Orando E nós temos Pedro no cárcere Sendo livre Olha só Duas coisas Completamente antagônicas Se alguém aqui Já passou Pelo cárcere Físico mesmo Já foi preso Passou De Algum tempo Na prisão Você sabe Qual é a diferença Entre uma casa E entre A prisão Dois lugares Antagônicos Mas dois lugares Onde o mover E o poder De Deus Se manifesta De uma maneira Sobrenatural Então há milagre Do Senhor Acontecendo Na casa E há milagre Do Senhor Acontecendo Na vida de Pedro Agora preste atenção Enquanto Pedro Estava no cárcere O que a igreja fazia? Mas orava como? Orava Fervorosamente Fervorosamente Enquanto Pedro Estava no cárcere Quem era Pedro? Pedro era Sabe Meio que assim O discípulo principal Paizão Avoso Pastorzão Sabe aquela coisa? Pedro era Avoso Discipulado Pedro era A pessoa Em que Nele ali Naquele momento Estava Colocado ali Todas as expectativas De apacentamento De pregação De fala Ele estava Varrendo ali Aquele lugar Com o evangelho De Jesus E de repente Pedro é preso Só que ele é preso Depois De que um outro discípulo É morto Então o negócio Estava feio Literalmente Eu sou o próximo Agora Enquanto Pedro Estava ali Naquele cárcere A igreja Se posicionou De uma maneira Vencedora A igreja Não se colocou Como uma igreja Covarde A igreja Se colocou Como uma igreja Intercessora Querido Se Na sua casa Ou se Em algum lugar Algum ponto Da sua família Você está vendo Ali Cárceres Cativeiros Ah Situações adversas Alguma coisa Que ninguém Pode entrar ali E resolver Porque o cárcere Não podia Ninguém entrar ali E fazer nada Por ele Só o anjo Mesmo Só o anjo Do senhor Poderia Entrar naquele lugar E fazer algo Ali Mas a igreja Não estava Como vítima A igreja Não estava ali Como uma igreja Derrotada Uma igreja Vencida Não eram pessoas Que estavam ali Com medo Talvez eles Estavam atemorizados Mas eles não Estavam acovardados E acovardados No mundo espiritual Sabe querido A sua ousadia Ela começa No seu espírito A sua ousadia Começa aqui dentro Quando você sabe Quem você é Em Deus Quando você sabe Quem você é Em Cristo Jesus Quando você sabe O que o Senhor Faz por você O favor de Deus Estendido sobre a sua vida A oração É o recurso Mais poderoso Para os tempos difíceis Saiba disso Você pode escrever isso Para você Ler nos dias difíceis A oração É o recurso Mais poderoso Para os tempos difíceis Mas preste atenção A murmuração E o questionamento Que é a nossa reação Natural Quando alguma coisa Não acontece do seu jeito Naturalmente O que você faz Irmãos? Você murmura Você chega para alguém E fala Oh meu Deus Que coisa mais chata Aconteceu isso Olha Eu tenho uma tragédia Aconteceu A gente A gente já vai murmurar Que Deus é esse Que está me permitindo Passar por essa situação A gente procura alguém Para literalmente Chorar as mágoas A gente procura alguém Para contar As nossas Os nossos sentimentos Para desabafar Os nossos sentimentos Querido Oração Não é desabafar Os sentimentos Oração É reconhecer Que o Senhor Pode se movimentar A seu favor Você reconhece Para quem? Em primeiro lugar Eu reconheço Para mim mesma Eu tenho que reconhecer Eu tenho que confessar Porque quando eu confesso O Deus que eu creio Quando eu confesso O poder do Deus Que eu creio Tudo aquilo Que é incredulidade Tudo aquilo Que é medo Tudo aquilo Que é temor Tudo aquilo Que é covardia Tudo aquilo Que é angústia Tudo aquilo Que é murmuração Cai por terra Sabe aquela coisa? Quando você mantém A sua boca Falando A sua mente Parece que obedece mais Agora às vezes A gente fica lá Quietinho no canto Mas só pensando Como diria meu sogro Igual coruja A gente está ali quietinho Mas a cabeça da gente Está ali Pensando um monte de coisas E eu sinto de dizer Mas geralmente Não são coisas positivas Não são coisas positivas E construtivas Porque o nosso pensamento Ele é Ele é Uma cilada Eu penso que quando a gente Consegue de fato Controlar O rumo Dos nossos pensamentos Sabe? O curso do rio Que os nossos pensamentos Vão fazer A coisa fica mais Mais fácil De ser vencida A murmuração E o questionamento Resiste O mover de Deus Quando nós murmuramos Nós levantamos Uma barreira Na verdade A gente coloca Uma roda Daquela que emperra Sabe? E você está esperando O movimento de Deus Mas a murmuração Impede que aquilo aconteça Resiste O mover de Deus Não é Deus que está sem fazer É a resistência Que vem por meio Da murmuração Do questionamento Enquanto a gente Fica gastando tempo Ali perguntando Por que senhor? Por que senhor? Me explica senhor Ah querido Você poderia estar Gastando tempo Professando a palavra Confessando a palavra Declarando a palavra E enchendo O seu coração De fé Amém? Mas a murmuração Ela é o entretenimento Da nossa alma A murmuração É o entretenimento Da nossa alma E a gente fica Intetido naquilo Quando a gente vê Passou a noite toda Você já passou a noite toda Pensando em alguma coisa Que você não queria pensar? Parece que só vem Bobagem na cabeça da gente E aí você Resistiu O mover sobrenatural De Deus Ali podia ser Uma célula De murmuração Alô Líderes de célula E vigia na sua célula Pai e mãe Vigia a sua mesa De casa Vigia a sala O sofá Hoje em dia Nem tem muita aquela coisa Sentar no sofá Fica todo mundo assistindo Graças a Deus Não O Jornal Nacional Já foi liberto Já Quebrou essa Esse vício Da nossa vida Quando eu era criança Era assim Adolescente Você estava todo mundo na sala Meus filhos não conseguem entender Que a televisão Não tinha controle remoto Quem era o controle remoto? Quem aqui já foi controle remoto? Dos pais? Muita de canal Bota E agora Vou pegar vocês E quem aqui Já foi antena? De subir De ficar Lá em cima Virando antena Gente Quem nunca Quem não consegue nem imaginar O que é isso? Levanta a mão Quem não consegue nem imaginar Ritinha Você não consegue imaginar Ah bom É o outro Ritinha Ritinha Gente Vou contar uma coisa Para vocês Alguém que era Geralmente o mais jovem Da casa Subia No muro Tinha uma antena Que toda casinha Que a gente desenhava Botava uma antena De televisão Que era um ferro Assim Com um monte De coisinha Assim Gente Aquilo ali Só parava de funcionar Na hora que você queria assistir O capítulo final da novela E aí Ia o sujeito lá E a coisa estava a virar E aí O que ele falava? Tá bom Melhor Lá de fora E o outro lá dentro E ó Gritando E quando tirava a mão Parece que a mão da gente Era milagrosa Quando tirava a mão Parava de funcionar Aí ficou mais moderno Aquela antenona grande Veio pra cima da televisão E aí Bombril Mil e uma utilidades Quem aqui Já teve um bombril Pendurado na sua antena Olha só que beleza Confessaram Então Todos nós Já vivemos Essa época Não é? Todos nós Somos desse tempo A maioria aqui Quem não viu Já viu no Google Você é muito jovem Vai lá no Google E procura Antena de televisão 1980 Você vai ver Então queridos Às vezes a gente Fica vivendo Nessa Nessa linha do tempo A gente fica Pensando Como o Senhor Pode se movimentar Hoje A acusação E a condenação Transforma O ambiente doméstico Em um lugar De hostilidade E desistência Sabe Enquanto Pedro Estava no cárcere A igreja Estava fazendo o que? Orando A oração Movimenta os céus A oração Apacenta Seu coração Querido Quem aqui Já saiu Do seu momento De oração Você entrou Atribulado E você saiu Apacentado Você saiu Ah, mas mudou Alguma coisa Do lado de fora Não necessariamente Mas mudou Alguma coisa Do lado De dentro Então a oração Ela faz alguma coisa Acontecer Aqui no seu interior No lugar secreto Porém O oposto disso Acusação Condenação Lares Famílias Mesas Lugares Onde Você senta na mesa E começa Condenação Começa acusação Começa reclamação Começa um agredir o outro Com palavras Querido Transforma O ambiente Num lugar De hostilidade E desistência A apatia E o descaso Ah, silencia A nossa alma Então existem Alguns vícios Que resistem A oração Dúvida A incredulidade Impede A manifestação De Deus Sabe Meu querido Se você deseja Milagres Na sua casa Se você deseja Que da sua casa Flua poder Para chegar Em lugares Distantes Flua o poder Flua a intercessão Flua autoridade Flua discernimento Ah, eu estou ali Na minha célula Ah, posso Eu estou ali Na minha célula Mas eu estou Intercedendo Eu estou ali Na minha célula Mas a nossa célula Ela tem autoridade Ela tem graça De Deus Ela tem unção De Deus Para quê? Não é para aqueles Que estão dentro Mas é para tocar Naquilo que está Do lado de fora Oh, querido Pedro estava limitado Dentro daquele cárcere Mas a igreja Estava em atividade Pedro Era o pastorzão Que estava ali Preso Ele não podia fazer nada Ele não podia sair De lugar nenhum Ele estava ali esperando Estava esperando O socorro Que o Senhor Enviaria Mas a igreja Ela não estava Ali naquela condição Pedro estava no cárcere Mas a igreja Estava livre A igreja Tinha autoridade Pedro estava dormindo Mas a igreja Estava acordada Pedro estava dormindo Porque ele tinha Uma palavra Esses dias atrás O apóstolo Falou sobre isso Por que que Pedro Estava dormindo Sendo que ele seria Condenado no dia seguinte Quem estava aqui Se lembra Porque ele tinha Uma palavra De Jesus A palavra de Jesus É que Jesus tinha visto Ele Velhinho Então quer dizer Ele estava Debaixo de uma palavra Ele estava Debaixo de uma certeza Ele estava Debaixo de uma convicção Então Ele não estava Atemorizado Mas ele estava dormindo Mas a igreja Estava o que? Despertada A igreja Estava em oração A igreja Estava no movimento espiritual A igreja Estava orando Porque oração É a linguagem Da fé Hello Diga comigo Oração É a linguagem Da fé E fé É a certeza Daquilo que se espera Meu querido Você não fica Esperando em Deus Olhando para o objeto Da sua espera Contemplando o objeto Da sua espera Pensando e sonhando Com o objeto Da sua espera Você espera em Deus Movimentando os céus Com a tua oração O milagre É gerado Por três ações Expectativa Oração E concordância Diga comigo Expectativa Oração E concordância Em primeiro lugar O milagre é gerado Pela expectativa Salmo capítulo 40 No versículo 1 Diz Esperei com paciência Pelo Senhor E ele se voltou Para mim E ouviu O meu clamor Clamor Tirou-me de um poço De desespero De um atoleiro De lama Pôs os meus pés Sobre uma rocha E firmou E firmou os meus passos Milagre é gerado Pela expectativa Se você de fato Está orando Por alguém Por algo Por uma situação Por uma família Por uma circunstância Por amigos Por alguém Da sua casa Da sua parentela Se você está orando Pela sua família Aqui do lado De dentro mesmo Debaixo do telhado Da sua casa Se você está orando Por milagres Qual é o nível De expectativa Que você tem De zero a dez Zero a dez não Zero a dez é pouco De zero a cem Qual é o nível De expectativa Que você tem Ao terminar A sua oração Em prol de algo Posso falar Eu tenho Cem por cento De fé Mas tem gente Querido Que não tem Sabe que é engraçado Porque lá no final Do texto Quando Pedro Vou dar um spoiler No texto Que você já leu comigo Quando Pedro Chega na porta E bate na porta Que a menina Vai lá E chega contando Gente, Pedro Está na porta Não, não está Impossível Como você ora Sem expectativa De resposta Me fala Orar para quem Se você não Sabe Se você não Sabe O que vai acontecer Ou se você Nem imagina Você não tem A mínima expectativa Então a primeira coisa Que o Senhor Movimenta Dentro de nós É expectativa Aposto Eu não estou sentindo nada Então comece a sentir Porque a expectativa Ela também É Emocional Expectativa Também Envolve Os nossos pensamentos Expectativa Também envolve A nossa vontade Logo Expectativa Não é algo Só espiritual Expectativa É algo que envolve A nossa alma A nossa alma Não é só o seu espírito Estou aqui Confiado no Senhor De que tudo vai bem O seu espírito Mas você não dorme Tem que tomar Dois miligramas De rivotril Nem parte em quatro Toma inteiro Ainda toma Uma belatonina Em cima E aí Acorda de noite Fica nervoso Fica preocupado Fica ansioso Meu irmão Quando você ora Qual é a sua expectativa? Aposto Hoje é muito pouca Então comece a desenvolver Essa expectativa Comece a desenvolver Você já pensou Você sair da sua casa Para encontrar O amor da sua vida Só que você não sabe Para onde vai Você não sabe Quem é Você não sabe Onde encontrar Você não sabe A aparência dele Você não sabe De nada Eu vou sair Porque hoje Eu vou encontrar O amor da minha vida Você vai Se errar Então E entrar no lugar errado Vai voltar E você vai dizer Deus não me mostrou Eu não encontrei O amor da minha vida Sabe querido Porque você não sabia Onde ir Quem estava buscando E você não tinha Nenhuma certeza De que você iria encontrar Quando você Dobre os seus joelhos Para orar Você tem certezas Do que vai encontrar Onde eu encontro Essa certeza? Na palavra Por isso Quando você for orar Pega a sua bíblia E leva Porque o Senhor Vai falar com você O Senhor Vai dar direção O Senhor O Senhor vai te dar Resposta O Senhor vai iluminar Os teus pés Os teus caminhos Para que você não vacile Para que você não caia O Senhor vai te fortalecer O Senhor vai te levantar O Senhor vai te tomar Pela mão O Senhor vai te conduzir Até o final da linha O Senhor não vai permitir Que os teus pés vacilem Que você caia O Senhor é contigo Do começo ao fim E o milagre Vai acontecer Agora você tem que ter Expectativa O milagre O milagre é a intervenção Sobrenatural Do Senhor Em meio a uma necessidade Existem necessidades Que tiram o chão Debaixo dos nossos pés Quem já teve essa? Uma necessidade Ou uma necessidade Uma aflição Uma guerra Uma luta Uma notícia Um diagnóstico Alguma coisa Que quando você recebeu Uau Parece que não tem nada Debaixo dos meus pés Eu não vou suportar Então querido O milagre Como eu disse Ela exige Ele exige Um movimento interior O movimento Na nossa alma O movimento Na nossa mente O movimento Nos nossos pensamentos O movimento Nosso coração Nos nossos sentimentos E o movimento Na nossa vontade O movimento físico É a nossa É a nossa O nosso corpo A nossa alma E o nosso espírito É a nossa mente É os nossos sentimentos E a nossa vontade Trabalhando Perseguindo Indo em direção Ao nosso milagre A gente precisa entender Que milagre Exige movimento Diga comigo Milagre Milagre Exige movimento Milagre não é uma coisa apática Não Milagre não é uma coisa Confortável Não é uma coisa mórbida Não é uma coisa Sabe De moribundo De alguém que já está Deitadinho Não é uma coisa Para quem está dormindo Você tem que levantar E produzir algo Na sua vida Que te leve em direção Ao seu milagre O que Jesus disse para aquele menino Que estava 38 anos ali Menino não Aquele moço Aquele homem Que estava ali 38 anos Paralítico Levanta Toma o teu leito E anda O que era mais difícil ali Meu irmão? O que era mais difícil? Eu nem sei Talvez para você Vai ser uma coisa Para o outro Vai ser outra Levantar Tomar o leito E andar O que significa isso? Milagre Precisa de Movimentação Precisa de movimento Quando nós começamos A movimentar A nossa mente Em direção ao milagre Eu estou ativando Pensamentos De possibilidade Pensamentos De possibilidades Que estão firmados Na palavra de Deus Não é pensamento positivo Eu tenho que ter Eu tenho que ter O concreto O que é concreto No milagre? A palavra O que é concreto No milagre? Na intervenção De Deus É a palavra Do Senhor Porque se a palavra Do Senhor Me promete Eu posso Crer Posso esperar Posso criar Expectativa Porque o Senhor Não é homem Para mentir O Senhor Não nos engana E nem se engana Na sua palavra Então o milagre Exige um movimento Da sua mente Qual é o movimento Da minha mente? É ativar pensamentos De possibilidade Porque a gente Só ativa o pensamento De impossibilidade É pensamento negativo É pensamento de morte É pensamento de De tragédia É pensamento De que não vai dar certo De que vai morrer Pelo menos Não sei você Que é sanguíneo Ou que não é sanguíneo Mas eu sou assim Às vezes a gente Só consegue ver O lado ruim Da coisa Cara ou coroa? Para mim Nunca dá coroa Só dá cara A gente já começa assim A gente já entra Senhor Eu estou colocando Nas tuas mãos Mas Eu sei que não vai Ter resposta Eu sei que a coisa Vai ser ao contrário Do que eu estou pedindo Aí ele já entra Debaixo desse pensamento Então meu querido Ative pensamentos De possibilidade Diga para o seu irmão Ative pensamentos De possibilidade Aposto que eu não sei Quem é meu irmão Do meu lado Não quero falar com ele Não tem problema Fala para o outro Que está do outro lado Que ele quer receber Diga Ative pensamentos De possibilidade E aproveita E diga para ele assim Fala um oi para o seu irmão O milagre exige O movimento Do seu coração A gente não é muito Falar de coração Mas o nosso coração É a fonte Dos nossos sentimentos É aqui que reside As nossas emoções Os sentimentos A afetividade Sabe aquela coisa Bem coração mesmo Bem emoção Apóstola O que que significa Movimentar o meu coração Significa Nutrir emoções Que promovam a fé Alimente emoções Que promovam a fé E não a incredulidade E não a dúvida E não o medo Acorde pela manhã Encha o seu coração De disposição Para crer Disposição Para crer Para experimentar Deus Para experimentar O poder de Deus A graça Não Tudo bem Não tem problema Eu só quero ver Se lá no show Daquele cantor Que você gosta Daquela banda Que você gosta Você vai ficar assim também Se lá no casamento Que você vai Quando entra As músicas Dos anos 70 E 80 Vai ficar assim E lá no campo De futebol Quando o seu time Faz um gol Você Mesmo que você Esteja do lado Do seu namorado Você não gosta de futebol Seu marido Você não Não sei nem quem Está fazendo gol Para que lado que está Mas você quer Sabe Ser solidário Você quer participar Você quer ser empático A ele Você quer agradar E você levanta E gol Não é do time É do outro Você Ai desculpa Mas você quer Se envolver Então meu querido O nosso corpo Precisa se movimentar Em direção ao milagre O nosso corpo Precisa se movimentar Se o senhor Se você está sofrendo De depressão E você Chamou a existência A cura Sobre a sua vida Ao levantar Do seu dia Ao despertar Da manhã O seu corpo Precisa se movimentar Em direção ao milagre Se você sofre De uma enfermidade De uma dor De alguma coisa No seu corpo físico O seu corpo Precisa se movimentar Em direção ao milagre Se você está desistindo No seu casamento O seu corpo Precisa se movimentar Em direção ao milagre Tem um livro Que fala sobre Despertar do amor Eu acho que é esse Que é uma sequência De 30 dias Onde você vai Despertar o seu amor Pelo seu cônjuge Cada dia tem uma tarefa Cada dia tem um passo Cada dia tem Um caminhozinho Que você vai prosseguir Até chegar ao final E você de fato Vai ter pelo menos Um sentimento Despertado Dentro de você O seu corpo Precisa despertar Para o milagre Meu querido E é tão interessante Porque No capítulo No versículo 6 Começa o despertamento O corpo de Pedro Começa a se movimentar Em direção Ao lugar Do seu milagre Estava sendo gerado O seu milagre E diz aqui Que na noite Antes de Pedro Ser levado ao julgamento Ele dormia E aí de repente Uma luz intensa Brilhou na cela O anjo do Senhor Apareceu Tocou no lado de Pedro Para acordá-lo E disse Levanta-se As correntes caíram Dos pulsos de Pedro E o anjo disse Vista-se E calça sandálias Pedro obedeceu E ele disse Agora vista a capa E siga-me Pedro deixou a cela Seguiu o anjo O tempo todo Ele pensava Meu Deus Será que é uma visão? Será que eu estou sonhando? Será que é verdade Isso mesmo? Será que é verdade Esse bilhete? Será que eu estou Será que eu estou doido Eu vou acordar E eu estou aqui No mesmo lugar Preso nos mesmos Dois soldados Será que eu estou Na mesma condição? Mas não O seu corpo Estava se movimentando Em direção A sua resposta E aqui diz Passaram o primeiro Segundo posto de guarda E quando chegou O portão de ferro Que dava para a cidade O portão se abriu Sozinho E aí ele olhou para um lado Olhou para o outro E disse Meu Deus É verdade É real Sabe querido O milagre É gerado Pela expectativa Quando você Ora à noite Qual é o comportamento Da sua alma Da sua vontade Dos seus pensamentos Dos seus sentimentos Quando você acorda Pela manhã Qual é o seu Posicionamento Diante daquilo Que você orou Na noite anterior Segundo lugar O milagre É gerado Pela oração Salmo 55 Versículo 1 e 2 Diz Ouve a minha oração Ó Deus Não ignores o meu clamor Por socorro Ouve-me E responde-me Pois eu estou Sobrecarregado E confuso Sabe Nós temos falado muito Sobre oração A oração É uma chave Que acessa O mundo espiritual A oração É uma chave Que põe você Num outro nível De vida cristã É interessante isso Mas nós precisamos Aprender a orar Aprender a orar Com autoridade Você precisa aprender A orar Com autoridade Orar com legalidade Orar com discernimento Você precisa aprender A provocar um milagre Pela sua oração Não é só trazer Um pedido aqui Não é só Pedir alguém Para estar orando Por você Não é colocar o seu nome Num caderno de oração Mas é você também Ter o exercício Da oração Dentro de você Movimentando Querido Quando você vê A tua primeira Oração respondida Você vai crescer Você vai crescer Quando você orar Por algo E você começa A ver Deus respondendo Aí você diz Meu Deus Espera aí Senhor Funciona E aí você ora Por algo maior Você ora Por algo mais intenso Você ora Por algo Que exige Um pouco mais de fé E assim você vai Desenvolvendo A sua vida de oração Vendo os milagres De Deus acontecendo Através da sua oração Amém? Terceiro lugar Por último Milagre É gerado Pela concordância Diga concordância Atos capítulo 12 Versículo 12 Diz que Quando Pedro Se deu conta disso Ele foi a casa de Maria Mãe de João Marcos Onde que? Muitos estavam reunidos Para orar Queridos Pelo que eles oravam Naquela noite? Qual era a causa deles Todos? A causa deles Se chamava Pedro Como se chamava A causa deles? Como se chamava A causa deles? Como se chama A sua causa? Como se chama A sua causa? E quantos Estão com você Na sua causa? Quantos Estão com você? Dentro da sua casa Quantos estão Com você Na sua causa? Na sua família Não estou falando Da sua célula Porque a célula Muitas vezes É feita de pessoas Que não são Da mesma família Mas na sua família Compartilhando Do mesmo teto Quantos estão Em concordância Com você Sobre aquilo Pelo qual você Está orando A concordância Potencializa A oração Quando estamos Juntos Quando levantamos Um clamor Quando buscamos Por algo juntos Querido Os céus Se movimentam A partir Da nossa Unidade A partir Da nossa Unanimidade A partir Da nossa Concordância Quando um marido Ora por uma coisa E a esposa Ora por coisa Completamente oposta Não acontece Não acontece E as vezes E as vezes O casal Entra nessa Discordância Só por pirraça Só por birra Estou orando por algo Então vou orar ao contrário Estou orando para Deus Fazer assim Não, mas eu quero orar Por outra coisa Então queridos Antes de você Entrar em oração Casal Antes de você Entrar em oração Por algo Entre em concordância Entre em concordância As vezes é uma mudança Mudança de trabalho As vezes é uma mudança de casa As vezes é uma aquisição De algo De um bem As vezes é um emprestar O dinheiro para uma pessoa As vezes é fazer algo Para alguém Da sua família Sente Entre em concordância E comece a orar Se há contenda Se há contradições Se há facções Porfias Desavenças Intrigas As suas orações Vão ficar impedidas Vão ficar impedidas Se há guerra na mesa A oração fica impedida Se há guerra Se há conflito Se há contradição Se há intriga Se há intriga As suas orações Vão ficar impedidas Havia concordância Na oração Daquela célula E o Senhor Movimentou O anjo O Senhor Movimentou O mundo espiritual Para que pudesse Acontecer o milagre Mateus capítulo 16 Versículo 19 Diz assim Dar-te-ei As chaves Do reino Dos céus O que ligares Na terra Terá sido ligado Nos céus E o que desligares Na terra Terá sido Desligado No céu Na Bíblia A mensagem Diz assim Isso não é tudo Vocês terão Acesso livre E total Ao reino De Deus E chaves Para abrir Qualquer porta Sem mais Barreiras Entre o céu E a terra Um sim Na terra É um sim No céu Um não Na terra É um não No céu Sabe queridos Há poder Na concordância Há poder De movimentar O mundo espiritual Quando dois Ou três Ou quatro Quando a sua casa Entra em concordância Sobre algo Uma casa Em concordância De linguagem Prospera Porém Uma casa Onde há desavença Na linguagem Ela entra em miséria Ruína Falência E pobreza Uma casa Com autoridade espiritual Diante das guerras Ela enfrenta Os dias difíceis Mas quando há contenda Disseição Facção Porfia Inveja Ciúmes Ah Quando há Toda aquela Confusão De interesses Ah querido Qualquer dificuldade É capaz De derrubar Uma casa Uma casa Não subsiste Quando ela está Dividida E as vezes Nós estamos orando E não sabemos Por que o Senhor Não está respondendo Por que o milagre Não está acontecendo Por que não tem nada Na mesa Por que Que o filho Não vem para a igreja Por que Que alguma coisa De ruim Está acontecendo Na minha casa Ah Senhor Tu sabes Que eu oro Que eu sou fiel Que eu jejum Ah então Entre em concordância As vezes Você minha irmã Precisa entender O poder Que há Na submissão As vezes Você meu irmão Precisa entender A legalidade No mundo espiritual Que há Quando você Exerce o sacerdócio As vezes Você filho Que mora Na casa Dos seus pais Precisa entender O poder Que há Na obediência E talvez Você pai Mãe Que tem Os seus filhos Morando dentro De casa Precisa entender Qual é o princípio De não irritar Os seus filhos Então tem casa Que você entra Meu Jesus Está uma Balbúrdia Está uma Confusão É guerra Para todo lado É porta Que bate É prato Que quebra É copo Que é jogado Na parede Não posso Só estou falando Assim Sabe Tem lugar Lá longe Em outro país Que isso acontece Eu sei Eu só estou dando Um exemplo Para vocês Isso não acontece Aqui Mas tem Tem casas Onde a gritaria É algo comum Onde qualquer um Levanta a voz Para o outro A mulher Levanta a voz Para o marido O marido Grita com os filhos Grita com a esposa Chuta o cachorro Não, o cachorro Não, porque o cachorro Hoje está mais Sabe Mais valorizado Do que o filho O cachorro tem Às vezes o cachorro Tem plano de saúde Você não Não inverta A lógica das coisas Então tem casa Que você entra Meu querido É uma confusão É um que tira a faca Para o outro É um irmão É um irmão Que toma as coisas Do outro irmão É um irmão Que esconde comida Na geladeira Para o outro Não pegar Umas coisas assim Como um milagre Vai acontecer Se não há concordância Doméstica Se não há Se não há paz Se não há Sabe Submissão Obediência Valores Princípios Sacerdócio Sabedoria Se não há Princípios Sendo obedecidos Dentro de casa Uma casa Com visão Espiritual Sai Da sua Geografia E toca Outros lugares Mas se é Uma casa Com escassez De visão Querido Ela não sai Nem Da cozinha Você já viu O que tem em casa Que a guerra É na cozinha O problema É na cozinha A celebração É na cozinha Está tudo bem Vamos comer Está tudo mal Não vamos comer Não vou fazer comida Por uma semana Está tudo bem Todo mundo coopera Está tudo mal Deixa a louça Para alguém lavar Então a cozinha É aquela Sabe Aquela geografia Limitadora E o quarto Então Não saio dele Para nada Porque eu estou De mal De todo mundo Sabe Se você tem Visão espiritual A geografia Não vai ser O seu limite Você vai tocar Lugares Você vai ser Expandido Para outros lugares Você vai Ah, você vai ser Ampliado para a esquerda Para a direita Para a frente Para a trás Você vai para outros lugares Você vai conhecer outros países Você vai viajar Ah, você O seu negócio Vai ser abençoado As obras Das suas mãos Vão ser prósperas Ah, você Independente Do seu grau De escolaridade Você vai Onde jamais Você sonhou Em ir Porque a visão Espiritual Amplificada Ela também Amplifica A nossa geografia As pessoas Ao nosso redor São abençoadas A nossa descendência É abençoada Os nossos pais Os nossos parentes Mais distantes São abençoados Então, querido Nesta noite Eu quero que você Entenda isso O que você ligar A terra Vai ser ligado No céu A partir De concordância Deus quer Curar a sua casa Deus quer Que aquilo Que acontece Na sua casa Pode acontecer Também Na vida De outras pessoas Que você ama Você gostaria Que tudo aquilo Que está hoje Que você está vivendo Hoje Fosse derramado Sobre pessoas Eu me lembro Um dia Que eu fui Alguém foi orar Por mim Por mim Pelo Joel A gente estava Numa conferência E Nosso pastor Foi orar por nós Alguém foi orar por nós E a gente estava De joelhos E a pessoa dizia assim Senhor Olha para a minha vida Para o meu casamento Para a minha família Para tudo aquilo Que eu tenho Que eu sou E se há algo De bom E proveitoso Em mim Que seja Derramado E compartilhado Sobre os meus irmãos Querida Aquela oração Ela entrou em mim Com tanto temor E com uma contrição Eu disse Meu Deus Até porque era uma pessoa Que eu admiro muito Que de fato Naquele momento Não sei quantos anos Atrás Ah se tinha alguém Que eu penso Meu Deus Eu quero Sabe aquela coisa Quando crescer Eu quero ser assim E quando ele disse isso Eu quero Que seja derramado Se há Mas a humildade A simplicidade De dizer Se há algo Bom em mim Que seja Derramado Sobre eles agora Sabe queridos Essa é a minha pergunta Para você Nessa noite O que há De bom Em você Que você pode Que você deseja Que seja Transferido E derramado Sobre o teu vizinho Sobre os teus Filhos Sobre a tua casa Sabe Hoje eu tenho Uma alegria No meu coração Quando eu olho Para os meus filhos Casados E há um tempo atrás Eu tive uma crise Eu pensei Será que os meus filhos Se casaram Porque a casa é ruim Eu sou chata Ou será que eles Se casaram cedo Porque viram em nós Que a nossa história De vida De conquista Será que é porque Nós inspiramos a ele Eles A se casarem cedo Ou se é porque A casa não é boa E aí Eu perguntei para eles E eles disseram Não É porque nós Queremos ter A nossa casa Assim como vocês Tem a de vocês Sabe querido O que há de bom Em você Que você quer Que seja transferido Sobre a tua casa Ah apóstolo Minha casa Precisa de um milagre Você está no lugar certo Na hora certa Debaixo da palavra certa Agora receba A unção de Deus Para isso Agora às vezes Nós precisamos Fazer consertos Reparos Reformas E às vezes O pior de tudo Põe no chão E constrói de novo Se coloque de pé Eu quero orar com você Se você está aqui Como família Pegue na mão Do seu esposo Da sua esposa Do seu filho solteiro Da sua filha solteira Após eu estou sozinho Não Você não está sozinho Não está sozinho O Senhor tem algo melhor Para você E se teu cônjuge Está em casa Marido Esposa Filhos Amém Você o representa Nessa hora Você quer representá-lo Ou não Você representa a sua casa Eu creio Que o Senhor Vai usar Você Usar essa igreja Usar a sua casa Usar a sua família A sua história Após eu Minha história É dramática Não importa No drama No drama Da sua história Deus vai despertar Pessoas a crer O drama Da sua vida Não é Para que outros Desistam Não é Para que você Seja envergonhado Mas é Para que Na sua vida Ou através Da sua vida A glória do Senhor Seja manifestada Pai Em nome de Jesus Eu quero abençoar As casas Que estão representadas Aqui Eu quero abençoar Senhor As casas Daqueles que estão Agora online Conectados Nesse culto Senhor Porque a unção Que está aqui Também está Sobre os seus lares Tocando as suas casas Tocando as suas famílias Pai Em nome de Jesus O Senhor É conhecedor Da intimidade Da nossa casa O Senhor É conhecedor Da intimidade Do nosso quarto Da nossa cozinha Da nossa sala Da nossa dispensa Os lugares secretos Que estão ali Senhor Pai Em nome de Jesus Eu creio Que um milagre Poderoso Senhor Pode acontecer Em cada família Aqui O milagre Da salvação O milagre Da reconciliação O milagre Da cura O milagre Senhor Da restauração Do amor conjugal Do respeito De um filho Pai Do pai Pelo filho A tua palavra Nos assegura Isso Senhor Que o Senhor Que o Senhor É aquele Que converte O coração Do pai Aos filhos E dos filhos Aos pais O Senhor É aquele Que transforma A aridez E a sequidão Às vezes Até mesmo O Senhor O desprezo Do marido Ou da esposa O Senhor É aquele Que acende O coração E devolve O amor Ah Deus O inimigo Tem vindo Com fúria Sobre as famílias Sobre as casas Sobre a mesa Porque o Senhor O Senhor É o Deus Que nos põe Na tua mesa O Senhor É o Deus Que nos convida Para sentarmos A tua mesa E por isso O diabo Tem se levantado Contra as famílias Aqui para destruir A alegria De estar juntos Em nome de Jesus Senhor Ah Deus Eu creio Que há poder Quando a família Se reúne Ao redor da mesa Ou numa sala Ou numa varanda Para testemunhar Para compartilhar Para rir Para orar Para estarem juntos Na tua presença Senhor Em nome de Jesus Sara As famílias Cura Senhor As nossas casas Derrama Vinho novo Sobre as nossas casas Derrama Óleo fresco Óleo de alegria Óleo de paz Perdão Reconciliação Tolerância Paciência Domínio próprio Bondade Benegridade Que a tua misericórdia Nos sustente Senhor Como família Enche Senhor Os nossos Cântaros Para que nós Possamos Transbordar Aos nossos Vizinhos Aos nossos Familiares Aos nossos Pais Filhos Sobrinhos Tios Avós Os parentes Ó Deus Que nos cerca A nossa parentela Ah Senhor Se há Encarcerados Em nossas Casas Em nossas Famílias Encarcerados Na alma Encarcerados A Deus Em vícios Encarcerados Em condições Em situações Miséria Ruína Dívida Pobreza Nós agora Senhor Nos levantamos Em autoridade Em unanimidade Senhor Em concordância Para que o Senhor Envie Anjos Esta noite Senhor Anjos Ministradores Anjos Que levantam A espada Senhor E que possam Guerrear Impedindo Senhor Que anjo Da morte Que príncipe Da morte Que demônios Da morte Venham tocar Famílias Ah Divórcio E toda Malignidade Que está Espalhada Na terra Ah Senhor Que sejam agora Sejam agora Completamente Senhor Repreendidos Em nossas Casas Repreendido Em nossas Famílias Pai Nós nos levantamos Como intercessores Levante a sua mão Levante a sua voz E comece a orar Pela sua casa Levante-se Como intercessor Ah Como aquela igreja Ali naquela sala Na casa de Maria Estavam ali Orando Por uma Causa Levante a sua voz E ore Apresente ao Senhor Qual é a sua Causa Nesta noite Porque eu Creio Que assim como O anjo Foi lá E tocou Naquelas Cadeias Naquelas Algemas E tocou Pedro pela mão E o levou Até o portão Para que ele Visse a libertação A liberdade Chegando até ele Ah Esse mesmo anjo Vai hoje Na sua família Esse mesmo anjo Vai agora Talvez na sua Vizinhança Na sua parentela E do seu Do seu lar Vai fluir esperança Do seu lar Vai fluir vida Vai fluir alegria Vai fluir a luz Do Senhor Resclarecendo Em meio às trevas Em nome de Jesus Eu abençoo a sua Casa Meu irmão Receba 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 Em nome de Jesus Aleluia Você pode dar Um aplauso ao Senhor Declarando Que o Senhor É grandioso Na tua casa Na tua família Debaixo Do teu teto O Senhor É grandioso Apóstolo Mas só eu Sou crente Da minha casa Não importa Querido A sua voz Profética Vai transformar A sua casa Não é uma voz De Opositor Mas é uma voz De proclamador Em nome de Jesus Amém Obrigado por assistir Até aqui Se inscreva em nosso canal Para que você possa Acompanhar As nossas pregações E venha fazer parte Da família Projeto Vida Você quer entregar Sua vida a Jesus Fale conosco agora E saiba de uma coisa Há uma prosperidade De Deus Em sua direção Se você quer participar De nossos projetos Você pode aqui mesmo Fazer parte disso E tenho certeza Que Deus Vai abençoar você Até lá Tchau Tchau Tchau